Promoção hoje pra vocês, sempre trazendo o melhor custo-benefício. Dicas tech mais, 27.600 inscritos, mais de 1.100 vídeos. Dá uma olhada, pessoal. Tem muita gente que vai direto no WhatsApp, sendo que os vídeos estão aqui. No WhatsApp eu não consigo passar a informação. É um vídeo de 14 minutos. Como é que eu vou mandar um áudio lá no WhatsApp sobre esse PC em 14 minutos? Não tem como. Então, aqui é o lugar certo pra você ver sobre o PC. O PC da Pichal, o PC do Magalu. Esse PC que eu vou trazer é um PC aqui da Amazon e também vou falar sobre um PC da Pichal, tá? Sobre um PC ali pra dia-a-dia, pra trabalho da Pichal e o melhor custo-benefício da Amazon. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Quem quiser pegar o PC, a hora é agora. Se você tá com dinheiro aí, o cartão, quer parcelar, pega esse PC que você vai economizar um dinheiro. Vou até mostrar quanto, tá? Lembrando que esse mês de janeiro, já vou alertando vocês, aumentou os preços. Não é que aumentou o preço, mas as promoções que tinham, elas acabaram, tá, pessoal? Porque existe ali uma questão de procura de produto e as lojas, elas abaixam o preço. Vou te dar um exemplo aqui. Você vende 10 computadores e você lucra ali 100 reais, um exemplo, em cada computador. Aí você vendeu 10. Agora você vende só 5. O seu lucro tem que ser maior, entende? Normalmente as lojas fazem isso. Estou dando um exemplo bem raso, bem simples, só pra você entender. Se você lucra em 10 computadores, você vende 10 computadores, você pode colocar um lucro de 100 reais. Porque você, no total ali, você vai ter mil reais, entende? Aí você consegue ali manter mais o custo, porque a venda aumentou. Então você consegue diminuir a margem de lucro, tá? Normalmente o comércio é assim. Quando você vende menos, você tem que aumentar a margem de lucro, porque vai continuar ali, o custo seu talvez não é tão alto, mas vai continuar e você tem que aumentar a margem de lucro pra continuar mantendo. Normalmente é assim. Eu pesquisei em Kabum, Terabyte, aumentaram, tá, pessoal? Não é que aumentou o preço tá acima, não. O preço tá até legal, tanto que eu vou trazer essa opção aqui. Porém, alguns preços que eu consegui pra vocês, preços de promoção rápida na Black Friday, essas coisas aí, não tem. Mas eu vou mostrar aqui uma opção bem interessante. Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho aqui, a comunidade de hardware, tá? PC montado. Ah, eu vou montar porque um canal... Vai lá e monta, galera, ó. Eu vou montar porque um cara falou que tem que comprar da China um zinho, comprar um gabinete no LX usado, ou então montar uma caixa de isopor, de papelão. Fica à vontade. Nesse canal aqui, é promoção de hardware, ajudamos você a comprar um PC game, bom custo-benefício. Tu quer um PC montado, certinho, garantia de montagem, nota fiscal, tudo certinho, um ano de garantia, é aqui, tá? Aí eu vou comprar usado, beleza. Aí eu não sei montar, eu vou pagar pra montar, falar com o meu primo pra mim pagar metade do valor. Não, isso aí também não. Se você quer montar e você já sabe montar as peças, tem o grupo do Telegram e do WhatsApp na descrição desse vídeo, que eu coloco peças ali, o canal de Castel coloca peças. Mas aqui eu avalei o PC montado. E outra coisa, já coloquei PC montado versus peças, já tem aqui no canal. Lógico, isso aí você tem que fazer todo mês praticamente pra ver. E o montado saiu o mesmo preço e às vezes saiu até mais barato. Então pra que você vai comprar peças? No caso das peças, galera, eu só indico se você vai montar um PC muito caro e você não encontra ele montado. Ou então você tá disposto a gastar um dinheiro a mais. Aí eu quero uma placa-mãe mais caro, então por isso tem um motivo. Aí você, beleza, tá disposto a gastar, vai pagar mais caro, vai escolher a marca das peças, tudo ali. Você quer um PC, custo-benefício, tudo certinho, com garantia de montagem, as peças todas testadas, montado, tá? Ó, esse PC, galera, eles aumentaram o preço. Preço tá normal esse preço aqui. Se você comprar a vista, todos mil e duzentos e vinte e nove. Vou mostrar pra vocês como vocês podem economizar ainda comprando esse PC. Dois mil e... Dois mil e quinhentos e trinta, né? Dez vezes, dois mil e quinhentos e trinta não vai ficar esse PC aqui. Mas se você entrar aqui, pessoal, aproveite, que não aumentou, tá? Aproveite. Esse mesmo PC você compra de dois mil e duzentos e trinta e oito, mas parcelado em dez vezes. Então se você for tirar os quinhentos e trinta ali, vamos colocar trezentos reais, você tá economizando comprando esse mesmo PC. A Dicas Tech é o mesmo PC com a fonte 580 Plus, Ryzen 5 5600G. Ele vem com a Vega 7 de mil e novecentos megahertz, um SSD de quatrocentos e oitenta giga que cabe muita coisa. Só pra vocês terem ideia, o SSD do Xbox Series S do console é 512. É praticamente o Xbox Series S na questão de armazenamento, tá? E a fonte, ela já serve aí um RTX 4060. Ah, Dicas Tech, mas por que você não indica outra placa? Pra mim, hoje é melhor custo-benefício pra você colocar no PC. Nesse PC do Ryzen 5 5600G, ou entre outros Ryzen aí, Ryzen 5 4600G, Ryzen 7. Por quê? Porque é uma placa que vai te entregar o desempenho excelente, uma placa na questão de energia, ela não gasta tanta energia, né? Então vai dar certo nessa fonte. E também uma placa que tem tecnologias aí boas, da NVIDIA, tecnologia top, pra se fazer live, tecnologias que melhoram a qualidade aí da imagem, muita tecnologia. E o preço dela é em torno de dois mil reais hoje. Ah, eu não tenho esse valor. Eu aconselho você a juntar esse valor pra fazer esse upgrade de placa de vídeo. Ah, tem outras placas que servem? Sim, qualquer placa de vídeo serve nesse PC. Eu tô dando exemplo de uma. Porém, tu tem que avaliar a placa e ver se a fonte é compatível. Tô colocando pra você o melhor, o melhor custo-benefício sem trocar a fonte, a melhor placa possível pra você colocar aqui, não mexer mais no PC, tá? Sem a placa de vídeo, só com a Radeon Vega 7, que é o vídeo integrado, que é um chip gráfico que fica ali dentro no processador, que utiliza ali 2 GB normalmente de memória, o chip gráfico, de memória RAM. Então esse PC fica com 14 GB. Eu vou mostrar o teste em jogos. Roda praticamente todos os jogos, tá? Separei também esse monitor, galera, porque eu comprei, ó. Tá aqui, ó. Você comprou esse produto, o último tá aqui. Então só pra vocês verem. Eu comprei esse monitor e eu fiquei impressionado com a qualidade dele. Inclusive eu não comprei nem pra PC, pra usar no PC. Eu comprei pra usar na câmera. Mas nem câmera, é um circuito de TV que tem aqui. Mas é o seguinte, o que que aconteceu ali? Eu percebi que a qualidade dele é muito boa. A qualidade também até do plástico, galera. Bem macio, plástico escovado. Tudo bonitinho, tudo certinho, sabe? A qualidade é muito boa. A OAC, ela fabrica a própria tela. Há muitos anos tá no Brasil. Ela é 21.5 polegadas. Tá excelente o preço. Se você parcelar, ele vai pra R$489,00. Ainda assim, compensa a Dicastec. Compensa porque o preço normalzão desse aqui é em torno de R$520,00, R$530,00, tá? A Dicastec, mas na Black Friday, teve mais barato. Porém, se você for avaliar pelo preço que ele ficou o ano passado, esse preço aqui tá legal. E aqui é frete grátis. Aqui também, tá, pessoal? Então, você adicionando esse PC e esse monitor, você parcela tudo junto. Separei também esse kit. É o kit mais indicado. Por quê, pessoal? Que eu indico esse kit aqui. Vem o teclado. Ó, vem o microfone também. Base do mouse. Headset. O mouse. E o teclado aqui que eu já falei, né? R$119,00. R$119,00, tu compra mais um headset. Se você for ver em loja física, na sua região, mais um headset. E aqui, frete grátis. Amazon vende e entrega também. Então, hoje, esse PC, você tá economizando quanto aqui? Só no computador em si, se você for parcelar, R$300,00, né? Então, esse aqui seria o custo-benefício, igual eu falei pra vocês. O objetivo do canal é o quê? Ó, promoção de hardware que ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício. Então, esse aqui é um ótimo custo-benefício. Se você quer ele completo, é só pegar o monitor da UAC top. E esse kit aqui vem até com microfone, tá? Além do microfone do headset, vem outro microfone aqui. Também, teve uma pessoa ali que mandou pra mim no WhatsApp. Eu achei interessante trazer esse PC pra mostrar pra vocês. Falar um pouco dele aqui. Esse PCzinho aqui, galera, ó, pra quem quer, pra trabalho, dá pra usar. Agora, pra jogos, eu não vou indicar esse PC muito. Por que que eu não indico pra jogos? A frequência da memória, ele é o Ryzen 5 4600G. Ela é inferior a esse processador aqui, tá? Esse processador tem mais memória cache, tem um clock maior, é um processador mais novo. Inclusive, pra você trabalhar com CorelDRAW, Photoshop, esse aqui é o mais aconselhável. E também, pra você adicionar placa de vídeo, vai entregar mais FPS, tá? Porque ele tem a memória cache maior ali, em questão de mega. E também tem um clock maior, um processador mais novo um pouquinho. Porém, isso aqui é excelente, mas o conjunto aqui que não fica bom. Por quê? Porque a Pichal é um PC pro dia a dia, tá? Para o trabalho. Então, é importante eu falar pra vocês aqui. Se o cara vai comprar pra trabalho, tá legal. Mesmo assim, eu acho que eu completaria mais. Tu acha de 1750, 1800, um PC com uma fonte melhor e com a memória da frequência melhor. Ó, 2666, se você pegar pra jogar, vai entregar um FPS ali abaixo, tá? Da memória aqui que vem, 3200 MHz. Aí eles economizam no gabinete, que pra mim não tem problema. O gabinete tá tranquilo, da TGT. Naquele gabinete LED, mas pra trabalho top. E também economizou aqui na fonte, tá? Essa fonte, pessoal, já teve uns probleminhas. A fonte da TGT, cara, Tomahawk de 500. Já vi algumas reclamações. Até postei aqui no canal o vídeo de um cara que ficava desligando. Então, é pra trabalho. Vai colocar pra jogo. O jogo vai usar muita fonte e pode ficar desligando. Ah, mas quer dizer que isso vai acontecer? Não, galera. Não vai acontecer. Essa fonte tem garantia. O PC tem garantia, tudo. Mas já aconteceu, tá? Então, tô falando pra vocês, reforçando. Então, essa opção, bem interessante. E pra trabalho, você trabalha ali com... Até CorelDRAW, tranquilo, com essa frequência aqui. Muito bom. E ainda vai rodar vários jogos. Só que o cara vai jogar. Aí a fonte vai e não dá conta. Ou então fica desligando. Ou então o PC, a frequência da memória, você vê um teste ali em jogos no YouTube. Com a frequência 3200. A frequência traga um desempenho inferior. É isso. Então, pra trabalho, excelente. Vou jogar a Dicas Tech, aí depois você quiser trocar a fonte, mas aí vai sair mais caro, tá? Quanto que é esse PC, Dicas Tech? Ou a versão game dele? A versão game 1800. 1800, tu acha, com fonte de certificação plus, 500 watts, 80 plus, memória 3200. Tudo certinho. Se for comprar a prazo, não tem nem lógica, tá? Aqui é a vista. Eu vou deixar o link dele pra você que quer pra trabalhar, pra estudar, pro dia a dia. Não tá importando pra essa questão de game. Porém, quer jogar alguns jogos de vez em quando, tá? Não, eu vou comprar pra mim jogar o GTA V 3 horas por dia. Não dá. Eu não aconselho por causa da fonte, a frequência da memória também, baixo FPS. Aí você, ah, eu compro a memória depois. Vai sair quanto esse PC? Se você for comprar fonte de 300 reais, mais memória, de 3200, vai pegar essas que estão aí, vai vender, né? E vai vender abaixo do preço, que já é usada. Vai sair mais caro do que o outro, que é a versão game. Vai sair o preço desse aqui, né? Então, nem compensa. Se for parcelado também, não compensa. Tô trazendo esse PC aqui, que tem uma pessoa que me mandou. E eu vou até mandar o vídeo pra ele ali, falando sobre. Agora, se você quer teste em jogos desse PC aqui, galera, ó. Deixa eu até fechar aqui essa opção. É, teste em jogos do Ryzen 5 5600G. Eu vou até mostrar. No teste, vocês podem prestar atenção aqui. E nesse teste, ó. Olha isso aqui, galera. Preste atenção. Ele colocou 1TB, né? É, 120 armazenamento, mais 1TB, pra colocar os jogos. E ele colocou a memória de 3200. É, dual channel também, 2 de 8. É a mesma coisa desse PC. Então, eu falo pra vocês. Esse teste é a mesma coisa desse PC, tá? Então, ó. Vou mostrar aqui como que fica o FPS. Você vai alterar a configuração gráfica. Dicas tech. Eu quero pra mexer com edição de vídeo. Dá, galera. Agora, se você quer mexer com edição de vídeo 4K, uma edição muito profissional, aí vai demorar muito pra renderizar. Mas, a edição Full HD, 720p, 900p, vai dar. Fica legal. Ó. 35 FPS nesse jogo aqui. Vou colocar aqui um Apex Legends tranquilo. Lembrando que, depende do jogo, tem que alterar a configuração gráfica. Porque a Vega, ela vai rodar muita coisa. Porém, tem um jogo muito pesado, né? É isso aqui, ó. 1080p Full HD. Tá rodando aí, tranquilo. 60 FPS. Esse Battlefield 2042 não roda legal. Mas, quando você quiser que roda ele, é só adicionar a placa de vídeo ali que vai rodar. Warzone, pessoal. O 2.0. Rodando 1080p 53. Eu colocaria 900p pra rodar acima de 60. Mas, tá dando pra jogar sem travar, ó. 53. Tá quase, tá próximo de 60. Jogo pesadão, tá? Esse aqui é um dos jogos mais pesados que tem pra PC. Só pra vocês terem ideia, o processador em si... Tá, 30%, 24, 19, 35, ó. Quase não tá usando. Você tem muito processador ainda sobrando. Isso quer dizer o quê, Dicas Tech? Quer dizer que você pode gravar uma tela do jogo, se for um jogo ali. Tem alguns jogos, como um Free Fire, como um CSGO, até live dá pra fazer no baixo, tá? Ah, e você tá indicando? Não, não é indicado. Você quer pra fazer live, quer montar um canal, você tem que... No canal no YouTube, na Twitch TV, você tem que comprar a RTX A4060 e colocar aqui nele. Aí você pode arriscar ali, que é tranquilo, tá? Mas, eu falo pra vocês, se o cara for ali, na humildade ali, colocando FPS ali, tranquilo, travando ali no jogo, colocando a resolução mais baixa, até um Fortnite, você colocando tudo desligado ali, você consegue fazer uma live na humildade, tá, pessoal? Ah, eu não jogo com 720, com HD, né? Eu não jogo, eu só jogo fofo HD pra cima. Aí você só comprar uma placa de vídeo. Eu tô mostrando esse computador aqui, tem PC até de 15 mil aqui no canal, tá? Então, fica à vontade pra pesquisar aí. Ah, eu não jogo nunca no PC que eu vou ficar com a resolução. Tem a galera que fala no comentário, às vezes aí, em alguns vídeos. É, no resolução de 720 no jogo. Então, compra uma placa de vídeo, é só ter dinheiro que tu joga na resolução que você quiser. Aqui eu tô mostrando um PC que roda praticamente todos os jogos, ó, rodando o CSGO a 170, 150 FPS, Full HD, e você tá pagando 2.200 e pouquinho, parcelado em 10 vezes com frete grátis. Uma excelente opção. Ainda peguei um monitor ali de uma marca top, da OAC, fabrica a própria tela, qualidade, tô com o teu monitor aqui, e peguei um kit de teclado e mouse que ainda vem com um microfone, um extra ali pra você, por 119. Então, esse é o melhor custo-benefício pra você pegar. Vou colocar um outro aqui, Fórmula 1 2022, galera, ó. Joguinho aqui, aí em cima de 30 dá pra jogar sem travar, tá pegando 56 FPS. Far Cry 6, pesadão, tá? Jogo pesadão, tá pegando 48. Eu aconselho vocês colocarem a resolução mais baixa pra ficar ali em 60, por aí. Aí vai ficar top. Mas aqui tá dando pra jogar também. O FIFA também, pessoal, ó, 720p, colocou no baixo, tá pegando ali, é acima de 60, tá? É muito FPS, 84, 75. O FIFA, joguei já aqui no canal com 35 FPS, eu acho que foi o FIFA 20 ou 21. Fiz uma live com Ryzen 3, tá? Ryzen 3, 2 e 200G. Na marra, mas fiz a live, só pra vocês verem a potência, a força desse PC. Não compre o PC também querendo fazer upgrade, tá? Tem gente que já compra pensando em upgrade. Galera, se tá rodando o teu jogo, por que que você vai comprar uma placa de vídeo de 2 mil reais? Vai comprar outras coisas, tu presta de outras coisas, né? Não é só de PC, não. Ó, tá rodando o Fortnite, o HD, tranquilo, 60, 55 FPS. Pra que que tu vai comprar uma placa de vídeo de 2 mil? Então, não tem lógica, tá? Eu falo da questão do upgrade, por quê? Porque é um PC novo, eu falo assim, memória do DR4, né? Aqueles i5, i3, i7 antigo que você vê aí, cheio de brilho, que não vai rodar jogo. É um PC novo que dá pra fazer upgrade. Então, tô mostrando pra você a alternativa de upgrade. Dá pra colocar também nesse PC no futuro, se você quer editar vídeo ali mais rápido, né? Tem que ter um processador mais forte, o Ryzen 7 5700G, tá? É, 8 Nuke 16 threads, tá? Pra você colocar aí. Tem vídeo desse PC no canal, tá? Dá uma olhadinha aí que tem. O Forza Horizon 5 também, você consegue jogar. E entre outros, tá? Se você for ver a lista aqui, ó, vários jogos. Além desses computadores, desses jogos, tá, pessoal? Que esse computador aqui roda, ele vai também rodar outros. Porque não tem como eu mostrar todos os testes. Então, pra ficar claro aí. Euro Truck Simulation, eu quero um PC. Esse aqui é excelente. Esse aqui é a melhor opção que tem pra esse jogo. Esses jogos todos, todos que eu tô mostrando aqui, é a melhor opção que tem. Ah, eu quero para o Free Fire. Free Fire, você não mostrou, tem esse aqui, é excelente pro Free Fire. É, eu quero também pra Roblox, ótimo, Minecraft. É isso aqui, esse é o PC. Eu tenho que aproveitar que esses preços aqui, tá? O preço legal parcelado ali. Se você for ver o outro lá, deu 300 reais de diferença. A Dicas Tech, por que que tu não indica um i7 da 13ª geração com a placa de vídeo? Porque vai sair 5 mil reais. E eu tô colocando dentro do orçamento que o pessoal que tem o orçamento ali, tá procurando. Ó, eu vou até calcular ali quanto vai ficar. Agorinha pra vocês tudo, completão. Por que eu tô mostrando ele separado? Porque fica mais barato, tá? 35 FPS pro Deus da Guerra. Quando foi lançado num console, era esse tanto de FPS aqui que rodava próximo disso. E o Gotham, que é o jogo do Batman, também mede 35, tá, pessoal? GTA V, GTA RP, vão rodar também. 53, Full HD, não mexe em nada. Só liga ali o PC, instala o seu GTA e vai jogar. Ser felizão. Tem que mexer em configuração grave, não. Ó, o Homem-Aranha também. Esse aqui, 720p que eu indico. Tá rodando 30, dá pra jogar Full HD? Dá. Porém, na hora do confronto, pode ter uma queda de FPS alta aí. Então, pequeno travamento. Então, coloca 900p ou 720p. Eu colocaria 720p. Need for Speed também, você joga. Acima de 35, esse jogo roda aí, tranquilo. E vou colocar aqui Raybon 6 também. Você consegue Full HD, acima de 60, tranquilo. Red Dead Redemption 2, 900p, 33 FPS. Resident Evil também, tranquilo. Esse jogo do Resident Evil fica até impressionado, um tanto que ele roda bem, pessoal. Ele conseguiu rodar muito bem Resident Evil, 51, Full HD. Não alterou nada, só instalou o jogo ali e já tá jogando. Então, Full HD ficou top. Processador tranquilo, não chega nem a 50% de uso. O que tá limitando aqui é a Vega. Se você adicionar uma placa de vídeo aí, esse jogo aqui vai ficar um absurdo ali. A questão gráfica, tá? The Ridge E3 também, se você colocar no baixo. 900p tá rodando acima de 30, dá pra jogar esse jogo. E o valorante que eu coloco aqui pra vocês sempre. Eu tenho que mostrar o teste, a 200 FPS. Valorante, a sobra. Eu tenho que mostrar sempre o teste de jogos, você que tá aqui no canal acostumado. Por quê? O que que acontece? Se eu não mostrar, pessoas novas que estão chegando, vai ficar com dúvida. Então, esse PC, ele é 6 núcleos, 12 threads. Ah, dicas tech. Eu entrei aqui na internet, que é a galera mais leiga, faz assim, ó. PC game de 1.500 reais. Tem gente que faz isso, pessoal. Aí que vai, nossa, PC game 1.500. A cara do dicas tech tá atrapalhando tudo, cara. Porque ele tá indicando um PC lá caro. Olha um PC bonito desse aqui. Olha esse PC, não tem que tá bonito. E o cara do dicas tech tá mandando eu comprar um PC. Só o PC que ele tá mandando. Ele tá complicado, né? O cara, será que ele... O que que tá acontecendo? Galera, ó o seguinte. Esse PC aqui, ó, PC game completo, 3 green. Tô dando só um exemplo rápido, tá? Tem mais de 200 modelos de processadores no mercado. Tô te falando logo pra você. Busca orientação num profissional. Se você quiser aqui ir do canal, que é grátis esse canal de dicas tech aqui, tá aqui. Tô te passando informação. Licenciado em computação. Mais de 15 anos trabalha na área. Eu fico repetindo porque tem pessoas novas chegando, tá? Só pra vocês entenderem. É uma comunidade hardware. As pessoas mandam os computadores, ó. De promoção que eu mostro aqui, quando eles compram. Fala como que chegou. Fala se é confiável. Tem vários vídeos, tá? Shorts e vídeos. Então, aqui é uma comunidade hardware. Então, escreva que você ganha bastante. Na hora do upgrade também ajuda. Deixe meu WhatsApp público pra mim indicar a PC. Tem pessoas que estão entrando em contato comigo perguntando. Essa placa mãe serve desse processador? Tu pega o teu computador e leva numa loja informática. O cara vai te cobrar lá. Tu tem que pagar pra isso. Aqui é grátis. Eu consigo indicar a PC. Porque, às vezes, tem 20 pessoas falando comigo, pessoal, no WhatsApp. Como é que eu vou dar conta de responder? O cara aí, o que que tu acha? O cabo de rede que eu pego? Esse azul ou esse outro aqui? Não dá, entendeu? O cat 5 ou cat 6. Não dá. Um exemplo que eu tô dando. Então, no WhatsApp, se você não encontrar o PC aqui, eu te mando o PC e você compra. Ó, dicas técnicas, não pensa de 3 mil. Eu te mando. Você compra e você manda o vídeo e acabou. É ali. Você usa o seu PCzão e é feliz. Porque, senão, eu não dou conta, entendeu? Tindo dúvida de várias coisas, perguntando aqui no vídeo, eu tiro várias dúvidas. Então, o lugar certo pra você comprar o PC é aqui. Caso não achar, aí vai no WhatsApp que eu te mando e você confiando ali, só comprar. Depois você manda o vídeo. Então, esse PC aqui não compensa. Ele é um AMD, porém... Ó, 10 núcleos de Custec. O teu lá é 6, cara. Como é que tu tá mandando eu comprar um PC de 6 núcleos e isso aqui é 10? Pessoal, ele é 10 contando tudo. Se eu for calcular tudo lá, vai dar mais de 10. Porque lá é 6 núcleos e 12 threads. Aí eles colocam o núcleo e o thread junto. Ainda tem o núcleo de GPU, que lá é 7. Vai dar muito mais do que isso aqui. Isso aqui é tipo o cara leigo mesmo, mas vai nessa. Não, 10 núcleos, 10 núcleos. Placa de vídeo, Radeon. Galera, não tem placa de vídeo. Aqui é um chip gráfico também. Porém, nessa época aqui, a AMD era bem fraca. Eu não indicava esse PC. A AMD era bem fraca. Aqui é um chip gráfico, usando memória DDR3. O PC é 1430. Esse PC não roda praticamente nada, tá? O PC é bem atrasadinho. Não roda nada praticamente. Então, você vai aqui, vai ver essa imagem, vai se iludir, vai comprar e vai se dar mal. Inclusive, teve pessoas que compram esse PC e depois vêm em mim. Qual upgrade que eu faço? Não tem upgrade. Por que a Dicas Tech não tem? Por que que não tem? Porque se você comprar uma placa de vídeo, um exemplo, um RTX, um 4060, que colocaria aqui, para deixar esse PC jogando todos os jogos, fazendo live, se você colocar aqui, ele vai travar, porque o processador não dá conta. Olha, galera. Olha isso aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha o processador aqui. 33% de uso de CPU. Quando você vai colocar o Valorant nesse jogo aqui, eu não vou lembrar, tá? Tem que olhar o teste. Vamos falar que o Valorant já fica travando. E o processador está ali 100% de uso. Vamos dar um exemplo de um Warzone, né? O processador 100% de uso. Como que você coloca uma placa de vídeo? Já está 100%. O processador já está no limite dele. Entende? Então, esse PC, eu mostrei em jogos, o Warzone, um dos jogos mais pesados que tem para PC, ele estava ali 45%, 35% de uso. Então, tinha a metade de processamento ali, tranquilo, para você adicionar a placa de vídeo. E também a questão do tempo, que você vai ficar com ele sem precisar mexer. Porque se ele está rodando um jogo mais pesado para PC, um dos jogos mais pesados para PC hoje, e não está usando nem 50% do processador, o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ficar 3, 4 anos com o mesmo computador sem precisar trocar. Vai lançar um jogo novo, ainda assim ele não vai usar o 100% dele de uso, tá? Do processador. O processador é muito forte. Ao contrário desse, tá? Então, por isso que esse aqui vai travar. Sem contar que aqui não tinha nem a Vega, que é a Rádio ainda. Não tinha nem a Vega ainda. Então, esse vídeo integrado aqui, ele é bem fraquinho. Sem contar que aqui é memória DDR3, como é que você vai fazer o upgrade processador. Tem uns processadores ali, o A10, também é fraco, é um quad-core. A dica se tem aqui, esse processador é quantos núcleos? É um dual-core, pessoal. Eu acredito que esse aqui é o dual-core, quer ver? 10 núcleos, ó. 4 núcleos de CPU, é um quad-core. Lá é um 6-core, que eu estou mostrando para vocês. Aí, 6 de GPU, ele misturou tudo. É a mesma coisa de eu misturar isso aqui. 6 mais 12 e colocar, tá? Aí vai o total de 18, ainda tem mais Vega 7, 7 núcleos. Ainda coloca a Vega também, vai dar quanto? Então, não chega nem perto, tá? Estou mostrando isso aqui como exemplo, só para você ficar atento a essa questão. Ah, mas eu encontrei a foto, nossa, a foto está bonita demais. Vai se dar mal, galera. Vai se dar mal, é a dica que eu dou, tá? Vai se dar mal. Aí, esse PC aqui, você vai pegar, parcela, o monitor, tudo. Vai ficar quanto, Dicas Tech? Aqui, ó, 2.200, vou arredondar o valor, 2.700, 2.800, 2.850, o total que você vai pagar ali, 2.850. Esse aqui vai ter um, vai aumentar quando você parcelar. Vamos colocar 3.000 no máximo, tá? Mas é 2.850 ali, próximo disso, tá bom? Então, você vai ter um PC novo. Dá para fazer o upgrade. Dá para colocar esse processador aqui, ó. Ryzen 7, 5.700G. Dá para você adicionar esse processador aqui, bem interessante, galera, ó. 1.000 reais, depois você colocar, se você quiser. Esse aqui é 8 núcleos, 16 threads, tá? O processador mais forte que tem, dessa série que tem o G no final. Aí, você pode colocar aqui. Ah, Dicas Tech, mas eu vou é comprar logo o computador que tem esse processador. Beleza, galera, tem aqui, ó. Eu fiz o vídeo dele aqui, ele está 2.800. Só o PC, sem o teclado, o mouse, o headset, sem o monitor. Tem ele aqui, ó. Também para você pegar. Fiz até comparação com peças, tá? Esse vídeo aqui eu vou deixar na descrição, no comentário fixado esse vídeo dele. Vou deixar no comentário fixado esse PC para você comprar. Esse monitor que eu comprei, muito bom, muito top. Vê a qualidade até do plástico, você vê. Eu falo pelo custo-benefício, pelo valor e o que ele vai te entregar, tá? E também aqui, o teclado mouse headset também. Custo-benefício demais, R$119,00, tá? Vou deixar o link no comentário fixado. Se você clicou, comprou, quiser mandar o vídeo, o WhatsApp está na descrição do vídeo. PC no comentário fixado, o WhatsApp na descrição do vídeo. Eu conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês. Até a próxima e valeu! E até a próxima e valeu!